E aí pessoal, beleza? Aqui é o JucaMetal, e estamos aqui para fazer mais um gameplay de Spec Ops The Line. Provavelmente o último gameplay. Olha só o cenário, todo destruído, a bandeira dos Estados Unidos já detonada, o cenário lá no fundo todo arregaçado. E vamos lá, vamos ver o que essa última parte vai falar pra gente. Na última parte a gente chegou a torre, né? Onde está o fodém do Conrad, que é o cara mais, né? Vamos lá, chegamos aqui ao prédio, onde ele está, e vamos lá, vamos ver o que vai rolar. Eu estou sozinho agora. Spoiler, meus amigos morreram. E aí, eu estou só. Detonado, olha. De cima a baixo, tudo destruído. E vamos que vamos. Eu não sei a duração desse gameplay. Não sei o que vai rolar aqui. Espero que seja muito bom. O cenário bem bonito. Opa. Muito bom. Nossa, o cara... Sim, senhor. O Dubai é o seu. Onde está o Conrad? Onde ele sempre foi, lá embaixo, esperando por você. É isso aí. Que legal, mano. Que legal, cara. O que é isso? É isso aí. É isso que eu acho que é mentira. Mas tudo bem... Vamos ver, né? Vamos ver, né? Bem feito, Walker. Você fez o que a estoura não poderia, destruir o 33º. Você ainda se sente como um herói? Por favor, venha. Agora que você está aqui, quero te perguntar uma pergunta. Você pensou quando você chegou a Dubai, quando você viu o que eu tinha feito? Você pensou que era o trabalho de um... Madman? Sim. Eu pensava que você tinha perdido a sua mente. Eu espero que seja o que aconteceu. Oh, sim. Isso teria feito as coisas mais facilmente. Mas eu não fui tão sucesso. Você está seguro disso? Eu te assuro. Eu sou o que você está, Capitão. E acho que não é aqui não. Pesado de bonito. O cara anda meio devagar ainda. Todos machucados. É, imaginei. Obrigado. Porra, que da hora. Pode pisar aqui. Vou pisar ainda. Não importa o quão difícil eu tentava, eu nunca poderia escapar a realidade do que aconteceu aqui. O cara pintou a guerra, mano. Aí, terminou. Espero que você goste. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? As pessoas estão abertas pela primeira vez. O que ainda tem que parar de me ajudar? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Está acontecendo tudo, não é? O que está acontecendo? O que você acha... 47 pessoas inocentes, olha o olho do maluco Que doido O que é agora? Escolha John? É você? Você me diz Eu estou terminando jogando jogos, John Eu te assuro, não é jogo Que foda Que loucura O cara não morreu O bolo está morto Caralho Que porra é essa? Que porra, mano Parece que os relatos do meu... ...survival... ...estão muito exagerados Isso não é possível Mas eu te assuro, é Como? Não como Por que? Você nunca era pensado vir aqui Nós temos as ordens Deixem a cidade Rádio de Comandos de fora do Estão sendo revelados Eles enviarem o cavaleiro Fiquem atentos O que aconteceu aqui Foi fora do meu controle Foi? Nada disso teria acontecido Se você parasse Mas você marcha E por que? Temos tentado salvar você Você não é salvador Os seus talentos estão em outro lugar Isso é sua culpa, Deus Stop lá, Lugo Ele não vai ouvir Nós não tínhamos a escolha Ele nos transformou Ficou-nos 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 Isso não é minha culpa É necessário Um homem forte É necessário O que está em frente E se a verdade não é Você criou-lo O que aconteceu? Eu não sei Ele apenas não mudou Walker Descubre-lo Eu entendo Nós temos que escolher A verdade, Walker É que você está aqui Porque você queria sentir Como algo Que você não é Um herói Lugo Você me deixou morrer Eu estou aqui Porque você não pode acertar O que você fez Isso te rompe Colonel? Colonel, por favor O que está acontecendo, Walker? É o Conrad Ele fez isso Tudo Você precisou de alguém Para se culpar Então você colocou-me Um homem morto Caralho, velho Que puta que pariu, mano Eu sei que a verdade É difícil de ouvir, Walker Mas é o tempo Você é tudo o que está faltando E nós não podemos viver Esta mentira Para sempre Eu vou contar 5 minutos Então eu estou pegando O trigger Não é verdade Isso é tudo Na minha cabeça Você é certeza? Talvez seja Na minha Uma Não Tudo 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 Foi a sua culpa Isso é o que você acredita Eles me atacaram 2 Eu não quero Eu não quero Eu não quero Ninguém Nunca faz 3 4 Isso é verdade O que é isso? Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Então seja 5 Eu Atirei Ela É Atirei Tem um homem forte Para derrotar o que está dentro dele Caralho, mano Comente do que você estava O que você diz, Walker Qualquer Não importa o que ocorre depois Não fique tão difícil Por si Mesmo agora O que você tem feito Você ainda pode sair Que embaçado... Olha o cara desse mano... Mano, o cara tá pirando, velho... Quer dizer, ele já tá pirado, né? Este é o Capitão Martin Walker, solicitando uma evacuação imediata de Dubai. Surviventes... Um em muito muitos. Vou deixar passar os créditos e vamos pensar no assunto. Daqui a pouco eu volto. Beleza? Até já! Opa, pós-crédito, pós-crédito... Atenção, atenção! Comandante, isso é Falcon 1. Acho que nós descobrimos. Capitão Walker. Desarmado! Não entendo. O que ele está fazendo? Olhe seus olhos... Algo não está certo. Capitão Walker, você pode ajudar... Mas primeiro eu preciso de você colocar sua arma. Ele não está comprando. Ele vai... Abre! 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 Lembra de volta em Cabral, John? Antes que as coisas estavam malas, Sobemos conversando... Abre! 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 Só o mouse, nada de movimentação do corpo, só a mira. Então é óbvio, ele queria se matar mesmo. Pessoal, beleza, estou de volta. Eu quero ver o final 2. Eu vou cortar essa parte aqui, tá bom? Eu não vou atirar. Eu vou ver o que acontece agora. Não vou atirar, hein? Não, 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 não vou atirar não. Ninguém nunca faz, Walker. 3. 4. É isso realmente o que você quer, Walker? Então é isso. 5. Ele atirou em mim. Ok. E aí? O que vai rolar? Hum. Ele atirou nele mesmo, na verdade. Bom, isso é óbvio. Quer dizer, como é uma alucinação... Não tinha como, né? Ele se matou. E deduzo que se você atirar em você mesmo, não é a mesma coisa. Tipo, aquela parte lá que você fica decidindo. É isso aí, pessoal. Vou abaixar o volume aqui. Pra... A gente conseguir falar um pouquinho. Isso aqui eu não sei se é daqui do jogo. Nem vou mexer. Muito bom. Muito bem. Vou deixar essa tela aqui mesmo. Cara, eu gostei bastante de jogar o jogo. Eu achei um jogo de tiro em terceira pessoa, assim... Como o jogo, só com uma mecânica e tal. Ele é... Não é muito diferente dos outros, né? Não tem nada de absurdo. Não trouxe nada de inovador. Nada de diferente. O que pega desse jogo, é óbvio, é a história. Quanto mais você vai jogando... Por exemplo, essa parte aqui inicial. Mais ela muda, mais ela se destrói. Mais as coisas ficam degradadas. E isso é bacana, porque você... Faz até uma analogia com o próprio personagem, né? O Walker. Que ele vai se ferrando todo. E porra, esse final me surpreendeu. Eu não imaginava que seria assim. Eu achei bem maneiro mesmo. Fiquei bem feliz com ele. No final, empolgou muito. Achei foda. É... Bom... O que mais que eu posso dizer? Ah cara, foi bacana jogar. Acho que de 0 a 10... Eu... Dou uma nota 8,5. Pra minha experiência. Tá bom? Não é... Não tô avaliando o jogo, nem nada não. A minha experiência de 0 a 10 é 8,5. Eu até acho porque eu joguei na dificuldade mais difícil. Eu morri pra caramba. E eu vivenciei algumas coisas que você fala... Porra, que saco, né? O jogo tá te ferrando. Mas é assim mesmo. Faz parte da dificuldade. Eu até acho que nos próximos jogos que eu jogarei. Em que eu puder mudar a dificuldade. Eu não vou colocar a dificuldade mais difícil. Porque isso eu acho que até deixa o gameplay um pouco mais travado. Isso não é bom, né? Pra gente aí que tá assistindo. Não é uma coisa muito... Proveitosa, na minha opinião. Então eu vou fazendo a dificuldade mediana. Pretendo, né? Pelo menos. Em geral, é isso. Eu gostaria de agradecer a quem assistiu aos gameplays. Fico muito feliz com quem vê. Eu sei que não é muita gente que vê, mas... Eu gosto muito de fazer os gameplays. Eu gosto muito de jogar. E vamos em frente, né? Vamos aí para as próximas jogatinas. Os próximos detonados. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Grande abraço. E até a próxima.